Olá, pancadas de chuva devem ocorrer em diversas áreas do estado, mas o sol e o calor também estarão presentes nesse início de semana, a risco de temporais. Na segunda-feira, o Vale dos Sinos pode ter sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Termômetros marcam entre 18 e 32 graus. No Vale do Caí, a previsão também mostra que pode chover forte durante a noite, mínimas de 21 e máximas de 34 graus. A previsão é de sol durante o dia e possibilidade de pancadas de chuva durante a noite também no Paranhana. Por lá, os termômetros marcam entre 21 e 34 graus. O sol aparece, mas também pode chover na serra. Na região das Hortências, a mínima prevista é de 18 e a máxima pode chegar aos 31 graus. Segunda de sol e aumento de nuvens de manhã, também no Vale do Gravataí. Pode chover na parte da noite. Marcas entre os 20 e 34 graus. No litoral norte, deve chover mais para o fim do dia. Máximas de 35 e mínimas de 21 graus. A previsão mostra que o calorão e sensação de abafamento devem seguir até pelo menos a próxima quarta-feira. Uma boa semana pra você! Uma boa semana pra você!